Nasci em Batiba e moro em Batiba. Eu tive uma doença aos dois anos de idade chamada acúntico-remático infantil. Fiz tratamento durante em torno de oito anos de minha vida, passei em um hospital. As dificuldades que o portador desse ciência tem hoje, como a sensibilidade na maioria dos locais, por exemplo, escola, ruas. Então, acredito que seja isso uma das maiores dificuldades que o portador de deficiência tem hoje. O meu trabalho hoje está voltado para uma escolinha de futsal, onde eu treino uma faixa de 50 atletas, sendo masculino e feminino. Eu acho que as maiores superações que eu tive é o fato de eu estar em uma... ser portador de deficiência e as pessoas talvez acharem que eu não tinha nenhum tipo de potencial. E graças a Deus, Deus me veio me iluminando. O fardo eu tenho muita força de vontade. As portas para mim começaram a se abrir. E graças a Deus, hoje eu me considero uma pessoa capacitada para qualquer tipo de coisa. Eu gosto sempre de estar praticando esporte, jogando futebol com meus amigos, praticando natação. E à noite sempre sair com meus amigos para festa, churrasco. E sempre estar relacionando com meus amigos. Eu acho que isso é muito bom estar conversando, sair... Acho que a base de tudo é isso. Eu e meus amigos tratei eu igual, porque eu sempre tratei todo mundo igual. E um tipo de coisa que eu nunca tentei passar para as pessoas é o fato da minha deficiência. Eu acredito que eu sou uma pessoa normal e eu nunca deixei esse tipo de brecha me colocando como talvez um coitado. Baile e festa, com certeza, eu vou em todas. E sempre, em todas as festas da nossa região, eu estarei lá sempre. Graças a Deus, estou lá, todas as festas marcando presença. Eu sou um dos primeiros telefones a tocar para eles. Sempre tem um monte de amigos chamando. Sempre estou. O fono não deixa de participar, não. Eu aprendi a jogar futebol. Foi no meu bairro, dos meus vizinhos. Eles sempre me chamavam para participar. E foi dali que eu comecei a jogar futebol. E jogo até hoje. Eu acho que os meus amigos, se eu ficar algum tempo longe deles, eu acho que eles ficam meio loucos. Vários amigos me ligando para ir para tal lugar, outros para outro lugar. Aí, no final, eu tenho que definir para onde que eu acho que seja melhor. Se eu considero um vencedor, aclaro uma pessoa que foi preparada na vida, como portador de deficiência, onde qualquer pessoa talvez não achava que eu não poderia dar em nada. Hoje eu consegui o meu espaço. Eu moro num município que a comunidade me respeita pelo que eu faço no meu dia a dia. Então, isso para mim é gratificante demais, de saber que eu sou capaz e jamais vou me achar que eu não sou capaz. Eu sempre estarei, acredito que vou ser um vencedor a vida inteira. Acredito que a felicidade que existe em mim vem através das superações que eu tive na vida. Porque eu, com dois anos de idade, saí de casa sem expectativa nenhuma. Passei oito anos internado em um hospital. Você vir com a vontade de viver, com determinação, participar de uma escola normalmente, como um aluno qualquer, e as pessoas começarem a te ver, acreditar que você tem capacidade. Eu acho que isso é a maior alegria que existe, é o fato de você estar lutando por aquilo que você gosta e esquecer as pequenas coisas para trás e viver. Acho que a vida é feita para viver, alegria é sempre. Eu, particularmente, acredito que seja um sonho que eu tenho para realizar e, se Deus quiser, eu vou realizar. Me tornar um professor de educação física, acho que acredito que vou ter dificuldade pelo fato de ter alguns tipos de limitações dentro do curso. Mas acredito eu que vou conseguir superar isso e será a minha próxima meta. E essa ideia de ficar reclamando pelo fato de, às vezes, você estar em uma cadeira de rodas, porque, às vezes, você talvez tenha um problema na perna ou no braço, acho que isso não convém, porque todos nós temos problemas e a vida está aí. A vida é para ser vivida, com as suas limitações ou não. A vida é muito bonita, a vida é linda. Vamos viver a cada dia, a cada momento. Muito feliz, com certeza, sou muito feliz. Eu só tenho que agradecer. Todo mundo de Batiba me respeita. Só que Batiba tem um problema comigo. Se você chegar lá e me perguntar, eu vou perguntar para o Marcos Fuel, ninguém vai saber. Mas se você perguntar para o Quiquinha, eu acredito que em qualquer lugar alguém vai me achar lá, tá? Quiquinha é gente da nossa terra.